Hoje eu vou fazer duas pequenas homenagens e certamente vocês vão entender. O primeiro eu dedico o texto ao coral, pela excelência, e vocês vão ver que isso é a cara da Teresinha. Chama-se Unidade. Quando tocamos Deus, viramos poesia. Quando Deus toca o homem, vira poeta. Quando reportamos Deus, somos profeta. E Deus falando ao profeta, é profecia. Muito, muito. A segunda homenagem ao grupo de família do CAPES, que a gente se reúne periodicamente, para tratar dos assuntos dos nossos filhos, parentes, que sofrem algum transtorno. Chama-se Coração Aberto. Faz-se o altar de Deus desde o início. Cultiva com a lei o melhor da vida. No amor que molda, cura as feridas, doando-se ao próximo, por princípio. Tal fé que encanta e tornou sensível as almas para as artes e a mídia criativa, inspiradas pelo céu e de forma ativa, moldando a poesia, o sonho possível. Entrega ao divino, sua razão e elimina, subalterna ao amor que nada supera, dedicado ao Pai em todas as esferas. E coração aberto cumprirá a sua sina, de servir aos céus na cruzada eterna, motivado no amor que em luz pondera. Obrigado. Bravo!